Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Hobbs e deixe seu like aqui, que agora é um momento especial. Vou estrear um quadro chamado o quê? Baby Frame. Eu criei uma conta do zero. Eu fiz um vídeo sobre se valeria a pena jogar Warframe 2020. Está tendo muita gente, muita gente está entrando no Warframe, está acompanhando. Só que eles querem saber algumas coisas que realmente faz tempo que eu fiz. E eu esqueci um pouco, gente. Esqueci um pouco de como é a história. Então o que eu fiz? Criei a conta do zero. Então o que vai ser mais fácil? Vou mostrar para vocês, passo a passo. A ideia seria o seguinte, você tem Maestria 15 para baixo, esse vídeo dedicado para esse pessoal. Mas é mais do que cara iniciante, mas seria 1 até 5 para entender a mecânica do jogo que pode ser feito. O que acontece? Muitas vezes ele está jogando igual eu quando entrei no Warframe. Eu fiquei perdido, completamente perdido, sem saber o que tinha que fazer. O que era o Warframe, o que não era o Warframe. Então eu vou acompanhar aqui o que é. O que é, como é o começo do jogo. Essa tela é o seguinte, eu fui lá, criei a conta nova, login e senha e entrei aqui. Então essa abertura que vocês estão vendo aqui é a abertura que vocês vão ter no início do jogo, tá? E vou tentar relembrar. Imagina, gente, eu tenho 4 mil horas de Warframe na minha conta normal. Quase a Maestria 29, falta um pouquinho para a Maestria 29. E agora eu voltei aqui para a Maestria 0. Essa é a história. É legal vocês acompanhar a história aqui. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas vale a pena porque eu vou mostrar o que é interessante, tá vendo? Ó, vamos lá. Primeira coisa aqui do jogo, tá? Vamos lá. Vamos pensar numa lógica, tá? A gente tem 3 personagens aqui, tá? Aqui é a escolha do personagem. Meg, tá? Volt e temos aqui o Excalibur. É o que acontece. Quando eu iniciei o jogo a primeira vez, tá? E eu comprei o Volt, eu ganhei o Volt, certo? Só que tem uma coisa. O Volt, ele é meio fraco, tá? Para algumas missões. Só que é o seguinte, né? Eu vejo... Do meu ponto de vista, tá gente? Posso sair certo ou enganado. Posso sair certo ou enganado. É verdade. O Excalibur, para farmar, ele é mais fácil do que formar o Volt. Porque eu vejo assim, gente. Tem umas missões, tá? De defesa, de extermínio, que o Volt, ele é mais forte, tá? Só que assim, o Excalibur, ele é mais tanque, mais defesa. Eu, por gosto, tá? Eu vou repetir o que eu fiz. Mas assim, eu aconselho você que vai jogar pela primeira vez o Warframe, tá? Porque eu tenho experiência. Então eu sei como me virar com o Volt. Mas eu aconselho você também a jogar o Excalibur. E também tem um detalhe, tá gente? O Excalibur, para maestria, você vai ter uma arma. Ele tem uma exaltada, se não me engano, né? Ele tem uma exaltada que é uma espada. Então você vai ter a maestria do seu personagem e vai ter também uma arma, tá? Já o Volt, né? Ele não tem uma arma, tá? Mas ele tem os raios e tem escudo, tá? Então eu vou partir pelo mais difícil. O mais difícil, na verdade, é a Mag. Não peguem a Mag, gente. Assim, eu não vejo utilidade para ela no início do jogo, tá gente? O melhor seria o Excalibur, o segundo melhor o Volt e depois a Mag. Eu vou continuar pelo Volt por escolha, por gostar, tá? Porque depois, como que eu joguei muito pouco com o Excalibur. Então eu posso cometer alguns erros aqui e atrapalhar um pouco o jogo das pessoas, tá? Então eu vou partir para o Volt. Então aqui é a escolha, tá? Aqui é o início de tudo, tá vendo? Volt, ó. Então aqui, porque tá iniciando é o seguinte. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o seguinte. Imagina aqui no seu teclado, tá? Você vai usar o W, tá? Vamos lá, o W para se movimentar. Como funciona o FPS, tá? O W, o D, o S, tá? O Ctrl, o Shift e o 1, 2, 3, 4 são as magias. Isso aqui é 1, 2, 3, 4. Beleza, gente? Tá? A passiva do Volt, ó. O que acontece? Todo personagem aqui no começo, tá? Se eu clicar aqui no Excalibur, é uma passiva dele, tá vendo? Excalibur Prime. Excalibur Prime causa 10% de dano extra e ataca 10 vezes mais rápido, tá vendo? Cada um deles vão ter uma magia, tá vendo? Passiva da Meg. O salto bala atrai os itens próximos para facilitar a coleta, entendeu? E o Volt. Tá vendo? Passiva dele. Gera cargas elétricas ao se mover, enquanto estiver no chão. Acumulando 5 de dano por cada metro percorrido, beleza? Aí tem o seguinte. Porém, né? Na minha conta normal, tem um monte de coisas melhores para jogar com o personagem. Aqui, realmente, eu vou sofrer, como toda ideia aqui, a versão Baby Frame. Então, vamos sofrer junto com vocês. O bom é o seguinte, gente. Aqui, eu vou poder acompanhar a evolução do personagem e ver qual item que eu posso comprar, que eu não posso comprar. Eu poderia muito bem, lá na minha conta normal, jogar 5 mil platinas, entendeu? Jogar um monte de item para esse personagem. Mas essa é a intenção. A intenção, realmente, é jogar como fosse um jogador novato e vou passar a fazer um macetezinho, né? Jogo a jogo, que pode melhorar ou não, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos começar o Volt. Nossa, não acredito que eu vou começar de novo. Volt, tá? E vamos aqui clicar em confirmar, tá, gente? Ah, tá. Vocês que estão aqui, ó. Depois eu vou tentar baixar um pouco, de vez em quando, para mostrar, tá vendo? Que isso aqui é passiva, que eu cliquei para vocês verem, né? E não estava aparecendo. Então, aqui é passiva, tá, gente? Do personagem, tá? Então, vamos confirmar o Volt de novo. Ai, esse calibre é tão bom. Dá dó, mas eu vou de Volt. Confirmar. Vamos lá. Isso aqui é o seu Warframe, gente, tá vendo? Você cai literalmente de paraquedas, tá vendo? Tá? Vamos lá. Você cai de paraquedas. Aqui eu tenho que fugir, né? Então, eu não vou estragar a sua surpresa. Agora eu vou ser o meu Tenno, tá vendo? Tipo, ele me prendeu, né? E aí, você vai ter que tentar... Não! Ou, eu vou pujar e me matar assim. Nós estamos tomando esse aqui conosco. Esse aqui vai com a gente. O que ele fez com você? Eu não posso perder outro Tenno. Eu estou procurando o Warframe, tá vendo, gente? Aqui começa a história. Eita, que legal. Até que é legalzinho reviver isso aqui, entendeu? Não tem uma arma, não tem nada. Não tem uma arma? Que cacete! O que começa aqui? Não tem arma, não tem nada. Espera aí, como que é? Quer sair de um para parar? Ah, tem um raio. Espera aí, eu vou apertar o H aqui. Aí! Boa! É o seguinte, gente. O H troca de posição, tá? Eu não consigo jogar assim. Eu jogo assim. Ufa! Estou usando a magia dele, tá, gente? Não tem uma arma, estou usando uma. Pega o mana. A mana é o seguinte. É, eu tenho... Eu estou negando dela. Eu tenho que fugir daqui. Poder do Warframe, parte 1. Estravada, tá? E é o seguinte, ó. O W aperta, tá vendo? E aqui é o seguinte, ó. Você vê que eu estou dando esse dashzinho? A gente fala o dash, o salto bala. É W, barra de espaço e... Espera aí, deixa eu fazer... É que é tão automático isso aqui. Até isso que vai esquecendo. Eu aperto barra de espaço e CTRL. Barra de espaço, CTRL e o... Nossa, tá difícil de entender aqui. W, barra de espaço e CTRL e... Nossa, tá difícil de entender aqui. W, barra de espaço. W, CTRL e... Na verdade, é tudo junto, né? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ah, tá. Eu aperto CTRL e barra de espaço. CTRL e barra de espaço. Com W apertado, CTRL e barra de espaço. Beleza? Aqui eu solto o bala que a gente fala, tá? Pra quê? Pra poder fazer isso aqui, ó. Pra tentar saltar. Ah, é bom que aqui eu nem mostro, gente. Olha, tá vendo? Pressione Space para pular, beleza? E aqui, o quê? Encontre uma arma. Opa! Aí sim, rapaz! Ó! Aqui uma adaga. Ou... Não, adaga não é porque... Será que eu escolhi uma das duas? Mas... Espera aí. Pegar a arma... Nossa, aqui vai ser mais útil. É mesmo? Será que era assim? Escolhi uma das duas? É... Ai... Como se vai ser mais útil pra mim? Não, isso aqui é violenta. Deixa eu ver isso aqui, ó. Vou na faquinha mais rápido mesmo. É, vou na faquinha. Vou pra uma rápida. Vou pra uma rápida. Eu prefiro pegar a faquinha mais rápido, tá? Eu não sei o que será. Ah, rapaz! Aqui, ó... Tá relembrando... Tá relembrando a faquinha, tá gente? Faquinha apertando o E, ó. Vai meter bala ali. Mas eu tenho que escapar da prisão, né? Provavelmente, né? Vamo lá. Ah, tem uma coisa aqui, gente. Essa aqui é... Que é ficar atrás do inimigo ali, ó. Vamo lá. O que é essa aqui? Era uma secundária, beleza. Pega aí uma secundária. Eu posso escolher, né? Ah, essa aqui não. Pega uma pistolinha. O que tinha aqui era uma... Era uma espadinha? Não, não. Pega a pistolinha. O que você escolhe, tá, gente? Pega, pega a pistolinha, tá, gente? Eita! Olha aí, ó. Pega a pistolinha, tá? Não vale a pena pegar. Por que acontece? Isso aqui é bom, mas, ó. Tá vendo, ó. Eu achei meio lento, tá vendo? Pega uma pistolinha, ó. Pistolinha, ó. Pistolinha, você mira lá, ó. Pra mirar, é o seguinte. Apertei o botão do mouse zoado direito, ó. E, ó. Entendeu? Aí sim, ó. Pra dar um zoomzinho, entendeu? É tipo jogo de FPS mesmo, tá vendo, gente? Recarregar. R. Ah, o R recarrega, beleza? Vamo lá. Dá pra fazer rápido aqui, ó. Ah, meu. Vai precisar da pistolinha aqui. Vou na peixeira. Entendeu? Vamo lá rapidinho ali. Nossa. Tem mais aqui. Para deslizar, aperta o CTRL. Ó. Ah, pera aí. Assim, ó. Uh. 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 Pode deslizar pro baixo, né, ó. Beleza, vamo lá. Não tem nada. Aqui são, aqui são os itens, tá vendo, ó. Tem que coletar tudo. Pobre de mim. Aqui você abre o armário. O vermelho não abre. O verde abre, tá, gente? Vai dando tiro, destruindo e pegando, ó. Com o tempo você vai ter um raio de coleta que eu não tenho, tá. Eu tenho que passar por cima agora. Foi verde, aperto o X, abre. Foi verde, pego o X, abre. Beleza? Metendo bala. Pegando isso do chão. Recarregar a R. Segue isso daqui. Vou com o mapa ali. Com o amarelinho, tá? Segue o amarelo. Você precisa. Olha a minha nave. É, é, é. Aí é só. Virei girinho. Desgraçado, matou a minha nave. Ah, rapaz. Não deve ficar assim não. Oxe. Hum. Pra sentir o poder da minha espada. Ó. Foi o amarelo ali, gente? Amarelinho ali, ó. Você tem que seguir, seguir lá. Mas isso aqui vai tomar uma fiaba. Não manda esse aqui. Vem cá. Feche. Tá com medo, né? Você tem que seguir a minha raiva. Você tem que subir a nave. Cá. 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 Também não sei. Ó. Rapaz. Vou descantar a minha fura desses bichinhos. Vamo lá. Vamo lá. Pra você não valei. Vamo lá. Você deve ir 11, bichinho? X para ativar o console. Ah tá. Apeitar o xx aqui ó. Vamo embora lá. Vamo lá. Já como eu tenho a manha, né? Ah, rapaz. O raio da daniária. Isso que é bom. O chanel flui como se torna ao lado da caixa. O chanel flui como se torna ao lado da caixa. Eu não tenho certeza de que o chanel flui como se torna ao lado da caixa. Não vale a pena não, é muito lento. O chanel flui como se torna ao lado da caixa. O chanel flui como se torna ao lado da caixa. Atenção para o chanel flui como se torna ao lado da caixa. Pressione F para alterar as armas, ah tá, F gente, tirinho, pistolinha, F de novo, arma grande, e com a espada vai doer, beleza, o F faz troca de armas, vamos lá, abaixo a minha AMK e vai só, ah agora sim, peguei minha nave, tá aqui, tá, roubar sua nave, se eu for matou a minha, eu compro oito a minha nave, aqui ó, desabilidade, Aqui, aqui está, ó, faixa espaço, faixa, a dai rapaz, rodei minha nave, que achei na minha tela, o que é irada, que é esse, a esse bichinho que está falando aí, é como se ele fosse o meu, meu fighto aqui, me cordão tá aqui dentro, Zef, um baita direito, um baita direito, um baita direito, um baita direito, um baita direito de, um baita direito, um baita direito, proteja? Ah, tem que proteger. O raio é bom, cadê? Não vou despecionar a nave não, Manelito. Vou tomar raio. Cadê os caras? É que eu tenho prática que eu tenho que ficar pulando aqui, gente. Talvez eles vão ter essa prática, mas... Ah, bicheira. Boa, é legal. Tá o jogo todo esse comecinho aqui, ó. Nossa. Eita. Eita. Não sei nem lembrar dessa maneira aqui, ó. E agora? Vamos começar com a nave? A nave está pronta. Vamos embora. Ó. Escapar. Então, bora. Eu queria matar mais. Mas tudo bem. Oh, legal, gente. Relembrando a história do Warframe. Muito legal isso aqui, gente. Tá gravando, né? Ó. Tô com a navezinha nao. Ai, meu Deus do céu. Como que é aqui? Começar do zero. Bom. Tem umas coisinhas bacanas pra fazer aqui. Vamos ver lá. Vamos ver o que é bacana. Olá. Olha só eu. Tô dali sem nada. Ah, seguinte detalhe. Gente. Todo dia que você logar. Se você não for jogar todo dia. Tenta logar. Todo dia às nove da hora. Ele, tipo, ele vai tá com um... Um log diário, entendeu? Tem algumas recompensas que só vem nesse dia. Dia um, dia dois, dia três, né? Então, quanto mais dias você logar, mais ele tem alguns itens. Posso falar por mim, né? Eu tô esperando uma arma de login setecentos. Eu vou demorar mais ainda lá na minha outra conta. Mas setenta e poucos dias. Então tem algumas armas. Alguns mods só vem com login. Eu vou dar essa conta aqui. Eu gostei. Eu vou compartilhar um pouquinho mais com ela aqui também, tá? Bom, estamos aqui. Saímos lá daquele planeta, né? Continuar a história aqui. E essa aqui é a nossa nave, gente. Olha só. Que pobreza que eu tenho aqui. Eu não tenho nada nessa nada. Deixa eu apertar o ESC aqui. Ah, gente. Oi, que bom. Gente. Muito cuidado com isso aqui, ó. Tem cinquenta platina. Isso aqui é essencial. A platina é o seguinte. Antes de começar a falar. O seguinte. O que você vai fazer com a platina? Presta atenção, gente. Presta atenção nessa parte. Olha só. Dan Robson Game. Zero. Mais estilido que isso. Impossível. Seguinte, gente. Tá vendo aqui, ó. Volt zero. Nada de falar. Seguinte. Aperta equipamentos. Inventário. Vamos ver o que eu tenho de espaço. Warframe. Eu tenho um espaço. Ai meu Deus. Para mais um personagem. Vamos ver o que eu tenho de espaço. Warframe. E vamos ver de armas. Eu tenho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah. Dá para se virar aqui, tá, gente? Robóticos. Tem bastante. Veículos. Tem bastante. Então. Então. Quanto a platina que eu tenho. Tá legalzinho para começar o jogo, viu? Não está tão ruim assim. Eu preciso do Warframe. Vinte. Vou comprar um espaço. Um espaço. Vamos ver. Eu tenho um trinta. Ai meu Deus do céu. Trinta. Trinta. Vai sobrar dez. Puxa velho. Aqui vai dar. Nossa. Precisa sair duas platinas só. Acho que eu vou comprar aqui, gente. Eu vou comprar mais um. Isso. Tá vendo? Ah. Olha lá. Dois espaços, né? Dois espaços. Até esqueci disso. Vamos comprar um espaço. Faz isso. E guarda. Não gaste. Você acha que eu vou comprar mais? Você vai comprar mais, gente. Vai mais, mais. Vou comprar mais um pouquinho. Beleza. É. Dá para comprar mais. Faz isso. Isso. Opa. Seguinte, gente. Um espaço de Warframe. Se eu gastar. Não vai gastar. Você vai ter com nós nada. Tá? E o resto. Você compra espaço de arma. Tá? Porque vai gastar essas armas aqui. E depois você vai acompanhar. Tá? Então a gente está com uma MK1 aqui. E tal, né? Eu estou com 13 mil de crédito. 6 de platina. E só. Pobre que mais que isso é impossível. Bom. O que a gente tem na nossa nave aqui. Tá? Aqui é a navegação, tá? Se eu apertar o X aqui. Nem tem. Mas não tem navegação ainda. Vamos lá embaixo. Conhecer a minha nave. Coitado de mim. Vai começar aqui. Aqui é o seguinte, né? Desde o comecinho aqui, ó. Aqui é onde tudo começa, né? Essa parte aqui. Vou fazer um tour para vocês rapidinho o que tem. Aqui é onde eu vou poder navegar pelos planetas lá. Beleza, né? Aqui vai ter um negócio de sindicato no futuro. Aqui vai ter umas historinhas aqui, ó. Codex. Explica as suas coisas. Tem muita coisa para fazer aqui. Aqui vai ser uma forja para fazer material. Aqui vou comer meus mods, né? Aqui vai ter meu cachorro. Ai, eu gato de joguinha. Aqui. Minhas relíquias. Tem mais de 10 mil relíquias lá. Aqui não tem nenhuma. E vai começar tudo aqui. Na forja. Vamos lá. Instalar segmentos. Não sei. Pegou isso aonde. Nem vi. Segmento. Aqui. Aqui. A gente vai. Vai conseguir. É montar. O nosso Warframe. Verão? Aí. Quarta. Quanta honra. É o que digo. Voltei no passado. Voltei para 2018. Voltei para 2018. Voltei para 2018. Vamos filha. O que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos lá. Temos que descobrir o Capitão Vor. Temos que descobrir o Capitão Vor. Beleza gente? Bom. Aqui é o seguinte. Para o vídeo não ficar tão longo. Então você vai fazer o que agora? Você tem? Pode falar. Aqui eu vou seguir a missão. Tá? Então eu vou seguir essa missão aqui. Daqui para frente. Deve ser a missão de lutar contra o Vor. E tal. Outras coisinhas. Não vou gravar agora isso aqui. Então. Eu vou deixar para você entender daqui para cá o jogo. Quando eu fizer uma missão lá para frente. Aí eu vou voltar com outro vídeo. Explicando. O que dá para fazer com esse pouquinho de recurso. Mas entenderam como você joga. Qual foi a minha escolha de armas. E também é importante para vocês verem assim. Como gastar essa platina inicial. Beleza gente? Então essa aqui. É o nosso novo quadro dos Baby Frame. Então assim. Deixa o like aqui. Você que vai cair para a queda realmente. Como eu. A gente vai sofrer aqui. E vai mostrar como jogar desde o comecinho. O que fazer. Aqui é muito legal. Vai ter muita históriazinha aqui. Para a gente poder se divertir. Beleza gente? É isso aí. Então. Até amanhã. Com um novo vídeo aqui do Warframe. Agora na versão Baby Frame. Falou pessoal. Até mais. Aperta o sininho aí. Falou.